Olha aqui o rolo, ele acabou de sair do banho com tosse higiênica, ó que maravilha, pelo, subpelo, 100% preservados, aqui rolo, mostra para os titis do Chau Chau Brasil, ó, olha um encontro com um amigão, vamos sair para cá. Ele é Chau Chau, amiga, Chau Chau é imprevisível, a sua é uma fêmea, né, mas ele é imprevisível, aí eu não arrisco não, ele saiu do banho, ele está estressado, tem isso também, gente, ó, veio passando uma fêmeazinha, mas ele está estressado, como todo Chau Chau, ele não gosta de banho. Né, então, antes do banho, um bom passeio para ele gastar energia, e agora, na saída do banho, outro bom passeio. O que eu evito nessa saída? A interação com outros cães, porque ele está estressado, ele está puxando a guia, ele não está andando como ele costuma andar, né, ele não gosta do banho. Porque na natureza, cães não tomam banho, né, essa esfregada de patinha aí, ó, que todo mundo fala, ai, ele está limpando a patinha. Não, ele não está limpando a patinha. Nas almofadinhas, que se chama coxim, há hormônios. Então, o rolo está passando os hormônios dele, marcando o território. Ó, como é que a guia está tensa, ó, tá vendo? Ele não está no momento relax, e ele continua de olho na fêmea que está lá na frente. Então, a gente evita também, nesses momentos, esse encontro, porque a guia está tensa, ó. A guia está tensa, eu vou ficar parada até ele se acalmar. Vou fazer um barulhinho e vou puxar a guia. E agora eu vou esperar ele relaxar. Fiz o barulhinho, dei um puxãozinho na guia, ele continua tenso, querendo ir atrás, não vai. Ó, até ele relaxar. Rolo? Isso, muito bem. A gente precisa prestar, ó, de novo, a gente precisa prestar muita atenção nessa linguagem corporal e atenção da guia. É isso que vai me dizer. Meu cão está relaxado, meu cão não está, ó. Ele quer ir para um lado, que eu não quero que ele vá. Guia está tensa, vou ficar parada. Até ele relaxar. Eu não vou atrás da fêmea. Bem-vindo uma criança, ele gosta muito de criança. A criança não vai ter problema. É ela, viu? A língua dele é roxa. Ele abriu a língua. Abriu a língua não, ele está com sede. E não tem criança que não resiste à beleza de um chau-chau. Então, está aqui, gente, o rolo. Ó, já começou a relaxar, já está no fuça-fuça. Momento xixi, está mais tranquilo. E agora nós vamos para outro lado, porque sou eu que digo para o que lado que ele vai. Não é ele. Está aqui, amores. Rolo, pós-banho, com tosse higiênica, com aparagem de pelos. Lindo, maravilhoso. É uma pena que não tenha olfato no vídeo, porque ele está cheiroso para danar. E a focinheira está aqui, ó. Uma focinheira de tecido, que é dele. Não é a focinheira da Pet. Essa focinheira é dele. Beijo, amores. Eu sou a Suzy, moderadora do Chau Chau Brasil. E esse é o rolo.